olá amigo estou aqui para mais um vídeo fala da equipe to base tá bom onde que vocês vão ter que ó seguir no twitter tá juntar o telegram youtube tá vendo trazer pra vocês a partir do nosso grupo telegram e se inscreva no canal do youtube deles aqui ó aí aqui no twitter você faz um twitter também coloca seu e mail ainda seu twitter o link do twitter clica aqui faz um twitter tá aí coloca o link que tu retweetou aqui coloca o nome telegram que você se juntou aqui é a referência eu vou deixar a minha aí pra vocês que o nome do usuário do youtube coloca aqui depois que vocês vão estar e endereços de etéreo e envia amanhã o teu wallet é bem simples esse iDrop tá pessoal até mistério eu vou deixar o link desse aqui também da xfond aqui você vai se juntar no twitter e retweetar e marcar seis amigos ó se junta no telegram coloca aqui o nome do twitter seu o retweet que tu fez marcou seis amigos coloco aqui o telegram teu com arroba né a carteira etéreo e a referência que eu vou deixar a minha tá não esqueça da que meu nome é com a referência com tem letras maiúscula e enviar tá deixar o link desses dois iDrop vou deixar o desse aqui esse aqui pra você ganhar referência quanto mais referência você ganha até entrar aqui ó quanto mais referência você ganha mais você tem chances de ganhar os prêmios aqui ó tá vendo aqui ó pra proteger quanto a fraude apenas os tickets ativados por contas com saldo de pelo menos vinte e cinco dólares no momento do sorteio serão contados como válidos quem quiser participar disso aqui vou deixar o link também tá só copiar aqui ó e mandar para os amigos bom é isso agradeço fui bom é isso agradeço Obrigado.